Alô torcida Tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Galera, esse vídeo tá lotado, tem jogador que pode estar saindo do Fluminense, tem atacante que entrou na mira do Fluzão, segundo informações, né, é bem verdade. Então a gente tem muita coisa pra trazer pra você aqui no canal Hora do Flu, então vem com a gente porque o canal Hora do Flu tá lotado de informações pra você, tá? E bom, amanhã a gente sabe, Fluminense vai enfrentar o Grêmio pela Copa Comebol Libertadores, né, então vira aquela chavinha, Fluminense deixa o Campeonato Brasileiro aonde, né, não vive uma boa situação, mas já melhorou um pouco, e foca agora aonde nós temos grandes chances de título, vamos chamar de iludido, e meu amigo, a gente defende o cinturão de atual campeão, é isso? É isso, então ó, vou trazer pra vocês aqui e eu quero deixar muito claro, muito claro, que o treino de hoje definiu algumas coisas, e olha, a gente tem desfalque importante do time titular e um nome muito interessante, ganhando oportunidade, finalmente a gente sempre pede isso aqui, mas vamos lá galera, sem mais delongas, Fluminense treinou hoje, a gente já tem aqui o nosso querido Mano Menezes e o Thiago Silva, né, Mano dando aquela instrução, o Thiago Silva provavelmente vai pro jogo, né, a gente tem aqui ó, a galera recebendo instrução também, né, a galera aqui da base, a gente tem o, aqui é o Alexander, Calma Elias aqui de costas, cara, parece o Esquerdinha, né, mas é o Esquerdinha, ah galera, por que que é o Esquerdinha? Olha só, é, os três e vira a imagem, os três, né, então é Esquerdinha mesmo, muito top, três moleques de xerém aí, que eu sei que são muito talentosos, né, então a gente tem ali Mano Menezes sempre no pé do ouvido, conversando com a galera, aqui a gente tem Marcão juntamente com Samuel Xavier, Felipe Melo, né, que ultimamente só vem treinando, ficou de fora do último jogo e ninguém sabe porquê, pelo que parece foi comissão técnica, né, foi opção técnica, né, que decidiu que ele ficaria de fora, a gente tem aqui o André treinando também, Tiago Silva, Renato Augusto, toda a comissão aí do Mano Menezes, aqui tem Guga junto com o Tiago Silva e a gente vai acompanhando o treino. Menino Isaac aí, que ganhou oportunidade no último jogo, né, mais uma vez aqui a galera treinando, todo mundo bem agasalhado, né, por causa do frio, novamente Felipe Melo, ó, Esquerdinha, é, galera, entendi. Pra quem, eu falei, é, galera, entendi, eu conversando com meu amigo José Ilan, e ele é, ele é terrível, Lanzeiro, você é terrível, e ele me mandou mensagem, Chagão, ó, tô achando estranho, falei, o que foi, rapaz, ó, Esquerdinha, muita foto de Esquerdinha, ó, eu falei, é, Ilan, é, e quando tem muita foto assim, meu amigo, pode crer que tem alguma coisa, meu amigo, ele não conseguiu apurar, Esquerdinha vem pro jogo, meus amigos, é, informação do Ilanzeira, Ilan FC, se inscreva no canal do meu amigo, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, é, um conteúdo muito parecido com o meu aqui, melhor, né, porque é o Ilan, né, mas ok. Bernal junto com Esquerdinha, e também com o nosso querido Alexander, né, show de bola, então a galera treinando aqui, queria que aparecesse Inácio, pra gente comentar que Inácio tá fora do jogo contra o Grêmio, porque ele vai cumprir suspensão da época do esporte em cristal, né, mas você já deve estar sabendo disso, mas de qualquer forma, é isso, treino do Fluminense, treino que define o Flusão, né, o último treino aí pensando no jogo de amanhã contra o Grêmio, tá bom, e ó, e tome Esquerdinha, tome Esquerdinha, né. Bom, vamos lá, que a gente tem muita coisa pra falar pra você, mas deixa eu dar aquele recadinho esperto, se você ainda não se inscreveu no canal Hora do Flu, corre, venha fazer parte da história, nós estamos quase alcançando a marca de 80 mil inscritos, meus amigos, e ter você vai ser sensacional. Ative o sino do Tricolor também, pra todas as notificações, e assim você não vai perder nada, nenhuma novidade do canal Hora do Flu, e peço gentilmente, galera, vamos arrebentar no Tricolike, porque tem muita notícia pra você aqui nesse vídeo, a gente correndo bastante pra poder te atualizar, então vai, meu querido, tamo junto, por favor, clique aí no Tricolike e ajude o seu amigo aqui, tá. Você viu que a gente comentou muito sobre o nosso querido Esquerdinha, né, e olha a informação dele, do homem, da máquina, o Elasiera, deixa eu colocar direito aqui, e menino Ilan, o homem, a máquina de trazer notícia, trouxe informação, ó só, Diogo Barbosa está fora do jogo contra o Grêmio, Esquerdinha será titular, tá, então notícia exclusiva aqui do meu querido amigo José Ilan, então, e aí, Tiagão, o que que muda? Bom, eu vou falar pra você o que que muda, na minha opinião. Eu sei que Diogo Barbosa, ele vinha até fazendo bons jogos, mas, gente, toda vez que o Esquerdinha entrava no jogo, ele botava fogo na partida. Eu acho o Esquerdinha melhor do que o Diogo Barbosa, aí talvez muita gente vai me criticar porque ainda não conhece o menino, mas a gente tá falando de um menino que sempre foi muito famoso na base também. Se Cauã Elias sempre brilhou muito em Xerém, Esquerdinha igualmente, e olha, uma das posições raras do futebol mundial é, de fato, a lateral esquerda, e o Fluminense tem esse privilégio de ter o Esquerdinha aqui, e vai ganhar a sua oportunidade pra ser titular em um jogo de Libertadores, meu amigo. Então, assim, eu gostei, pô, parabéns ao Mano Menezes, gente, parabéns, Mano Menezes, parabéns. Se tinha falta disso no Diniz, um pouco de coragem pra botar os meninos pra jogar, porque se você acompanhar os jogos, toda vez que o Esquerdinha entra, ele bota fogo no jogo. Ele melhora bastante ali a partida. Então, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, Diogo fora, Esquerdinha dentro, eu gosto. Eu acho que vai dar muito certo, e tomara, tomara, oxalá, a gente pede a Deus que o Esquerdinha faça uma grande partida, meu amigo, e tome essa titularidade, porque a gente precisa rejuvenescer ainda mais esse time do Fluminense, e eu acho que, eu tenho certeza que Esquerdinha tem muito mais bola do que o Diogo Barbosa. Pode escrever isso aí, pode me cobrar, pode falar o que for, pode falar que eu sou puxa-saco de Xerém, mas não, gente. A gente que acompanha sempre o Xerém, igual você também acompanha. Então, tu sabe o que eu tô falando. Esquerdinha, ele ataca muito bem, Esquerdinha, cria pelo meio, Esquerdinha, vai na linha de fundo, cruza muito bem também, é um jogador habilidoso, ele chama pro X1, tem tudo pra brilhar na lateral esquerda do nosso Fluminense. Eu gostei, gostei. Então, a informação do nosso, aqui do José Elan, repito, Esquerdinha, vem para o jogo, e isso é muito bom, na minha humilde opinião. Tá? Bom, continuando aqui, a gente, eu quero trazer outras notícias também, notícias assim, um pouco menor, né, de impacto, mas eu queria trazer essa daqui pra você, pra gente sempre ficar ligado, ó. Pai Sandu tem interesse no atacante Ione Gonzalez. Aí tu vai falar, Thiago, Ione Gonzalez não tá mais no Fluminense. Só que ele é, ele pertence ainda o Fluminense, tá, pessoal? Então, ele pertence ao Fluminense, está emprestado ao Atlético Enense, e o Dragão não deve dificultar a saída do colombiano, e já informou ao Clube Paranaense, para negociar diretamente com o empresário, e o Tricolor e o Fluminense. Então, tomara que o Fluminense consiga vender aí o Ione Gonzalez agora em definitivo, tá, pessoal? Porque eu não acho que o Ione Gonzalez tem bola pra voltar a atuar pelo Fluminense, minha opinião, né? Mas não leve tanto com essa acederação, minha opinião, né? Eu gosto de dar opinião porque eu sou Tricolor, mas... A questão aqui, o cerne desse vídeo é sempre que são as notícias, né? Então, a notícia é que Pai Sandu está interessado em Ione Gonzalez, e deve entrar em contato com o Fluminense nos próximos dias. Informação do nosso querido Júnior Cunha aqui, tá, pessoal? Então, dessa informação menorzinha, a gente já vaza porque tem mais coisas pra gente trazer. Informação aqui do Esporte Gazeta, tá? Guga, menino Guga, internacional, busca reforçar a lateral, e o Guga entrou na pauta do time gaúcho, tá? Então, a gente tem aí a possibilidade do... Deixa eu botar o like aqui pros amigos do Central. A possibilidade do Guga deixar o Fluminense. Quem trouxe mais detalhes foi ele, o homem. O homem que tá sempre aí. Vai nessa, Alessa. É, meu amigo Vitor Alessa também trouxe mais algumas informações, e a gente vai ver, ó. O Internacional tem interesse, de fato, na contratação do Guga, e já fez duas abordagens neste ano para abrir negociação. A segunda mais recente foi uma nova sondagem, né? A gente tá falando aí do campo da sondagem ainda. O Fluminense não recebeu contato até o momento. O lateral tem contrato com o Flu até 26, né? E apesar de estar numa temporada de baixa, com menos oportunidades, é que no ano passado o Tricolor desembolsou mais de 7 milhões de reais, né? Eu acho que é mais de 10, não? Eu acho que... Acho que foi mais de... Gente, foi mais de 10 milhões, não? O Guga? Na época? Foi por aí. Acho que foi mais de 10 mesmo, tá? Bom, pelo menos isso que eu lembro, né? Então, assim, o Fluminense desembolsou e não vai liberar de graça, né? O Fluminense deu mole de contratar o Guga com essa baba de dinheiro que não fazia sentido nem na época. Não entendi muito bem, mas cada um trabalha e enxerga o futebol de uma maneira, né? Talvez pro Fluminense achou que valia muito a pena investir aí mais de 10 milhões de reais no reserva, né? Acho que o futuro mostrou que... Que foi exagerado, mas de qualquer forma, internacional pode ser o time aí do Guga futuramente. Guga hoje bem baixa, né? E quando teve oportunidades, misericórdia... Era aquilo. Quando o Samuel Xavier está mal, a gente fala, cara, dá uma oportunidade pro Guga. Guga! Aí quando o Guga joga, a gente fala, hum, entendi. Entendi porque mesmo mal tem que deixar o Samuel Xavier porque o Guga, né? Pelo menos no ano de 24, falando desse recorte aqui, né? Ele não vem funcionando. É claro que no ano de 23, Guga teve protagonismo em alguns momentos, no Campeonato Carioca, na própria Libertadores da América. Foi um jogador mais útil, mas esse ano de 2024 eu sou a favor da venda de Guga. Se o Fluminense recuperar o que investiu, na minha visão, vai estar acertando muito e com esse dinheiro pode investir aí em um outro lateral para ser o reserva do Samuel Xavier. Também não acho que o Guga combine tanto assim com o Manu. Eu até achei no começo, mas depois de ver o Guga atuando... Ah, eu acho que o Guga é burocrático demais, né? O Guga é muito burocrático e lateral burocrático no Fluminense não funciona. Tá? Um lateral que não sabe o que vai fazer. Se vai atacar ou se vai defender, cruza a bola lá do meio da... Pô, não dá, né? Tem que ser um cara mais ativo. Então, eu acho que... Eu vejo com bons olhos essa venda do Guga caso o Internacional mande ali uma proposta e eu não acho que o Fluminense vai fazer jogo duro. Não acho. Não acho que vai fazer jogo duro para poder se livrar, entre aspas, se livrar ou vender, né? O nosso querido Guga, tá, pessoal? Então, mais uma informação aí para você num vídeo lotadão de informações. E agora a gente vai para uma que é essa daqui. Sei lá, hein? Bom, informação do futebol interior, tá? Deixa eu botar na tela para você aí, ó. Fluminense entrou na briga pelo Alex Arce, tá? Alex Arce, centroavante ali do LDU. E eu vou te falar uma coisa, hein? Esse centroavante do LDU é o seguinte. Números, não dá para brigar com ele. Números, o cara é bom. O cara mete gol. Ah, quero um cara para meter gol. Ele mete gol. Não é um menino, né? Fluminense estava em viz de contratar o Emiliano Gomes que tinha cerca de 22 anos de idade. Já o Alex Arce, ele tem mais idade. A gente está falando de um Alex Arce que tem ali 29 anos, né? Mas o cara faz gol. Tanto é que já fez gol no próprio Fluminense, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui as estatísticas. Rapidinho, né? Eu sei que não é muito intuitivo essa lista aqui, né? Mas se a gente ver aqui, a gente tem aqui o mapinha do Alex Arce. Eu estou no Sofascore, que agora tem a parceria com o Fluminense, né? E eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente vê que o Alex Arce em 15 jogos, tá? 15 jogos como titular. Ele marcou 17 gols. Olha só. 17 gols aqui no cantinho. Dá para você ver aqui no cantinho. 17 gols em 15 jogos, né? Então é um cara aí muito participativo. Estou aqui no Scout Pelo Mundo que traz que... Olha só. São 9 gols em 1 assistência em 9 jogos, tá? E na Liga Pro, que é a Liga ali, né, da LDU, a gente tem 8 gols em 5 jogos. Cara, então o Arce manda muito bem, né? A gente tem aí ele contra o Fluminense marcando gol, depois ele não marcou, é contra o Maracá. Então, sim, é um cara bem goleador mesmo o Arce, tá? Ele, diferente dos outros nomes que o Fluminense estava procurando, ele é um cara mais centralizado mesmo. Tu vê que ele é mais centroavante, né? Onde está bem mais quente é onde ele é centroavante. Tu vê que ele até, né, consegue se movimentar um pouquinho, mas você vê que o foco dele é sempre mais dentro da área. Tu vê que é um vermelhinho mais escuro aqui, tá, pessoal? Bom, apurando informações sobre o Alex Arce, eu não tive resposta, tá? Procurei algumas fontes e ouvi nada, né? Um silêncio. E isso de duas, uma, ou tem alguma coisa aí ou não tem nada, né? Então, é muito difícil trazer pra você. Ainda estou no aguardo da resposta dessas fontes. Sabendo de alguma coisa, eu trago pra você, mas é uma informação que vem de fora que o Fluminense entrou na briga pelo Alex Arce, tá? E a questão aqui da briga é porque o Corinthians já enviou proposta por ele e se a gente der uma olhada aqui, a proposta do Corinthians foi de 2,5 milhões de dólares, né? Cerca de 13 milhões de reais, quase 14 milhões de reais aí. O Fluminense investiu mais, né? No Emiliano Gomes não conseguiu a contratação. Foi cerca ali de 17 milhões, né? Já não sei, né? Dinheiro o Fluminense tem porque ofereceu pro Emiliano Gomes e o Emiliano Gomes não veio. Mas comparar Emiliano Gomes com Alex Arce são nomes totalmente diferentes. Então tu vai perguntar Então, Tiago, tu acha que não tem nada a ver o Fluminense contratar o Arce? Não, não quis dizer isso, não. Só acho que Emiliano Gomes e Arce são diferentes, mas se a gente usar o histórico recente que o Fluminense contrata jogadores que ele enfrenta, né? E que dá algum tipo de trabalho, contratou o Serna assim, contratou o Dionares assim, né? O Arce pode entrar, já que o Fluminense enfrentou o LDU aí e também já tomou o gol do próprio Arce, tá, pessoal? Então, usando só o histórico recente, recente, tá? Recente do nosso querido Fluminense mostra que a gente pode ter com certeza, com certeza sim, uma uma investida aí no querido Arce, tá? Mas ainda não é cravado. eu mesmo não consegui informação sobre isso. Pra gente terminar, olha só, sem Diogo Barbosa, Serna e Nonato, o Fluminense embarca para enfrentar o Grêmio, tá? Então, tem a galera aqui que embarcou, Marcelo Cano e Marquinhos também não viajaram, né? Todos aí lesionados, só Jesus. Duelo de tricolores abre a disputa das oitavas, então a gente tem aqui a galera, né? Goleiros, quem viajou foi Fábio, Gustavo Ramalho, Vitor Eudes, Defensores, Samuel Xavier, Guga, Thiago Silva, Antônio Carlos, Thiago Santos, Felipe Melo, Manuel Esquerdinha, então, ó, Manuel aí, hein? Meio Campistas, André Alexander, Bernal, ó o Bernal aí, quem sabe fazer sua estreia, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto, olha quem voltou, Teranje, galera, Teranje que estava aí em vias de retornar, retorna aí na Libertadores, Teranje aí, quem sabe ganhando oportunidade, quem sabe agora vai com o Mano Menezes, Teranje ainda não foi utilizado por Mano Menezes, porque também não ficou à disposição, está voltando agora. No ataque, Fluminense levou Cauê Elias, óbvio, Arias, nem fala nada, Isaac, Keno e John Kennedy, tá? Então a gente tem aí todos os jogadores que viajaram, embarcaram, estamos juntos, tá, pessoal? Então vai dizer aqui reportagem que o Fluminense entender, é, Nananá, Nonato, Marcelo deixou com dores e tudo mais, então é isso, né? Sobre Diogo Babosa, a gente ainda vai aguardar mais um pouquinho. Então, meus queridos, tô indo nessa, hein? Ó, gente, quase 80 mil inscritos no canal Auro do Flu, ajude a gente aí se inscrevendo, hein? Inscreva agora, não dá mole não, deixa aquele like top pra ajudar a gente, um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal! Tchau!